E aí, galera! Beleza? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de uma pergunta que uma pessoa fez para mim e eu achei muito interessante responder, tá? Porém, antes, quero agradecer ao Sr. Fábio Corrêa, que me forneceu esse boné, meu primeiro presente do YouTube, ele tem uma grife chamada Grife Corrêa, lá em Itapetininga, no estado de São Paulo, tá? E quero deixar aqui o agradecimento a ele e fazer uma pequena divulgação para ele, né? Da parte da Grife Corrêa, lá de Itapetininga, onde a matriz fica em Itapetininga, na rua Francisco Corrêa da Silva, 1065, tá? Aí fica aqui o e-mail também, o telefone dele para contato. O site seria o grifecorreia.com.br, tá? E muito obrigado, Sr. Fábio, um grande abraço para o Senhor, tá? E agradeço pelo presente, meu primeiro presente, foram dois bonés, tá? E agradeço mesmo de coração. Obrigado. Pessoal, vamos lá agora para a nossa pergunta que fizeram para mim, que uma pessoa que não pesca chegou para mim e falou assim, Roger, para que pescar? Por que que você pesca? Eu parei, pensei e falei assim, olha, tem N motivos por que eu peço, por que eu gosto de pescar. Primeiro, lembro muito da minha infância, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, né? Meu pai sempre quando podia ia pescar conosco, né? Então, ele levava a gente, desculpa, levava a gente para pescar. Então, eu guardo umas recordações muito boas, né? E a minha resposta para ele foi o seguinte. Uma paixão seria a pesca, né? Por quê? Por N motivos. Primeiro, é encontrar com os amigos, né? Num ambiente com a natureza. Hoje, eu moro numa selva de pedra, que é São Paulo, capital, né? Então, vivo no meio de uma selva de pedra, realmente. Então, sempre quando eu posso, eu saio, vou para um pesqueiro, para rio, fazer uma pescaria, né? Independente de tamanho de peixe, que peixe, lambari, pintado, pacu, tambacu, independente do peixe. Eu quero ir pescar, eu quero estar em contato com a natureza, curtindo com meus amigos, né? Tomando uma cerveja, falando, dando risada, falando besteira, né? Se divertindo, curtindo o momento com os amigos. E, simplesmente, a melhor coisa, que é a higiene mental. Então, a gente vive numa correria, num estresse muito grande durante a semana, né? Junto a trabalho, vida pessoal, problemas financeiros, problemas, N problemas que acontecem, né? Então, a gente precisa de, eu chamo de cano de escape. Então, eu preciso ter um cano de escape para arejar a cabeça, ficar tranquilo, ficar de boa, né? E é o momento da pesca, que... Pescar, né? Que é mais gostoso. Você acaba relaxando, esquecendo das coisas, pelo menos um dia inteiro, né? Pelo menos, eu, quando vou pescar, pego das sete da manhã às seis da tarde. Então, sete horas da manhã, eu estou abrindo o pesqueiro, estou lá, né? Fica até o máximo limite, que é seis horas da tarde, né? Então, é uma coisa muito boa. E, para quem já pesca, talvez as pessoas que não pesquem, não saibam, a melhor parte da pescaria é você brigar com o peixe. acertar o momento de travar a vara, da fisgada, que a gente chama, quando o peixe puxa, é acertar esse momento, o prazer de trabalhar o equipamento no limite e ir brigando com o peixe, até conseguir trazer o peixe. Então, são vários momentos, né? Que são prazerosos. O pessoal fala assim, ah, mas ficar o dia inteiro pescando, né? Haja paciência. Gente, não é paciência, é higiene mental. Você está relaxado. Relaxado, tá? E, para mim, e para muitos outros pescadores, não sei se vocês concordam também ou não, mas a pescaria começa antes. Às vezes, uma semana antes de pescar, você já vai vendo salsicha, que é uma das iscas mais utilizadas em pesqueiro, além da massa. Então, marca da salsicha, uma que flutua, a outra que afunda, a outra que é de frango, de peru, né? Então, você já vai vendo todas as possibilidades. E fora, se você não conhece o pesqueiro, você vai pesquisar, fazer uma pesquisa do que pega mais, qual a isca mais utilizada, né? Qual a massa mais utilizada, né? Então, eu particularmente uso muito a massa japonesa, né? A de miso, para a pescaria de tamba, até da estilápia, né? Massa do cola também, que aqui em São Paulo é muito difundida. E salsicha, calabresa, né? Tem ovo, para pescar pirarara, né? Então, são várias coisas que a gente vem pensando durante a semana. Por exemplo, opa, está faltando uma chubadinha, está faltando um anzolzinho número tal. Então, a gente já vai se preparando para aquele dia da pescaria. Então, você vem, tipo, trabalhando a mente, já falando, não, hoje é segunda-feira, não, poxa, sábado eu vou pescar. Então, você já fica ansioso. Você sente aquela ansiedade para ir pescar. Então, daí você sai à procura das iscas ideais, né? No caso, muitas vezes, tu vira. Onde que eu vou buscar tu vira? Tu vira, né? Chega no pesqueiro, vê se tem carazinho, tilapinha, para pescar os dourados, para pescar alguns outros peixes, né? Até os pintados, os peixes predadores, né? Então, você vai trabalhando isso. Então, quando chega na sexta-feira, é o dia principal, onde você vai reúne todas as suas coisas, ó, está aqui, está tudo separadinho, né? Quais varas vão utilizar? Poxa, eu conheço pesqueiro, não conheço. Vou levar longa, média, curta, com linha tal, linha X, né? Ah, não, anzolzinho Y, né? Se você não conhece pesqueiro, eu acabo levando tudo. Quase tudo, vamos colocar assim, né, gente? Mas, eu acabo, você acaba fazendo essas coisas, que é o prazer nosso, o prazer de quem pesca, né? E uma outra coisa que eu, particularmente, eu gosto muito, é o quê? É você pescar, brigar com o peixe, tirar o peixe, fotografar e soltar, fazer a pesca esportiva. Muita gente pergunta, Roger, mas você leva todos os peixes? Eu falo assim, não, eu solto todos. Às vezes, eu levo uma tilapa para fazer para a minha família, né? Mas, o pessoal fala, ah, Roger, mas, pô, isso não é pescaria, não? Gente, é pescaria esportiva, né? Você pesca, briga com o peixe e solta. nem sempre o pescador ganha. Às vezes, o peixe arrebenta a linha, abre o anzol, estoura a vara, né? Acontece N coisas, né? E eu sou meio atrapalhado, às vezes, acaba perdendo por besteira, né? Então, tem N fatores, aí sai a tiração de sarro de um, tiração de sarro do outro, o outro arremessa na árvore, pega no, a gente brinca lá, ah, tá pescando um macaco, né? Aí o outro vai lá e vai sair correndo para pegar a vara, escorrega, cai de, de cocos no chão e, e sai, dá risada. Então, são essas coisas que são bacanas, que é a higiene mental, é a risada, é a brincadeira, né? E vocês podem perceber também que no meio da pescaria está um monte de amigos de vocês, é teu, está falando besteira, dando risada, não sei o que, não sei o que, de repente, todo mundo fica quieto. Todo mundo lá perto das suas varinhas, concentrado, verificando a isca, testando a isca, vou colocar nessa vara tal isca e é nessa vara tal isca e testando, aí perguntou, você já testou essa isca? Já testou a outra? Qual o tamanho do anzol? Não sei o que, aí quando um pega, fala, o que você usou? Qual o tamanho do anzol? Tamanho do chicote? E entra N coisas, né? Então, pescaria, pessoal, tem N coisas que podem influenciar numa pescaria, né? o tipo da pescaria, né? No caso, tem gente que gosta de pescar com carretilha, molinete, para pescar os tambas, né? Superfície, fundo, meia água, aí entra o pessoal do ultralight, né? Varinha fina, linha fina, pescando peixes grandes, né? E vem as pessoas, no meu caso, né? Que gostam de varinha de mão, Vara que não tem molinete, nem carretilha. Então, eu busco essa briga por quê? É um pouco mais bruta, pessoal, né? É uma coisa, é uma sensação, assim, é... de uma briga mais intensa, né? Então, você travado ali com a varinha de mão, a turbo, por exemplo, você... é... a... a força que você aplica para segurar é constante. É uma briga, na minha opinião, mais... intensa. E você não tem frição, você tem o garrote que trabalha, é essa frição. E se acaba essa frição, você tem que dar um passo para frente, um passo para o lado, para tentar não deixar estourar, abrir o anzol, tentar não chegar na esticada total, onde alguma coisa vai acontecer, né? alguma... a possibilidade de perder o peixe é maior, né? Então, são N coisas que passam na nossa cabeça quando a gente está pescando. Por exemplo, você está na varinha de mão, comum, travou, e você vê que não é uma tilápia, é um tacu, pelo tipo da levada, né? Ele começa e você fala assim, poxa, existe a sensibilidade, né? Você tem que perceber, às vezes, você até fecha o olho, assim, tentando perceber onde que a linha está passando, se está passando perto da boca, porque pacu, patinga, Alguns tambas também novos, né? Corta muita linha quando a linha passa pela boca do peixe. Então, quando você sente que roçou, você muda, às vezes, a direção da linha para tirar da frente da boca do peixe, para não deixar cortar a linha, né? Então, são detalhes, assim, de técnicas, de habilidades que fazem com que você trabalhe e seja inteligente, né? E, às vezes, a gente fala assim, putz, perdi o peixe, fui burro, né? Por quê? Eu poderia ter trabalhado de forma diferente, poderia ter, na hora que eu senti roçar, eu deveria ter aliviado. Então, entra várias coisas que são prazerosas, né? E é inteligência. Tipo, o pessoal pensa que é só puxar o peixe e trazer. Não, você tem que ter cuidado para o momento da fisgada, não com muita força, nem muito fraco, mas firme, né? Uma pancada firme e constante ali, ó. Então, são momentos, igual eu falo assim, pescaria, são tantas coisas envolvidas que começam uma semana antes, dependendo do tamanho da pescaria, se você for para Amazonas. Cara, quando eu fui para Amazonas, eu, um mês, dois meses antes, já estava me preparando para fazer a pescaria no Amazonas, né? Treinando, ia no pesqueiro no final de semana para treinar a Zara, para treinar o Popper, então, treinando esse tipo de pescaria, porque eu não estava acostumado, eu não estou acostumado para ir direto para o Amazonas, ou para o Pantanal, ou para qualquer lugar que utilize a risca artificial, né? Então, eu fui lá, me preparei durante dois meses, graças a Deus, foi uma pescaria sensacional, né? Isso já faz um bom tempo, já faz, foi em 2011, que eu fui para o Amazonas, né? Foi até um presente de um primo, então, foi muito bom, né? Então, cada pescaria você se prepara, dependendo do tamanho da pescaria, você se prepara antes, né? Outros, para pesqueiros, se prepara uma semana antes, no máximo, né? Então, a pescaria é isso, pessoal. Então, quando a pessoa me pergunta por que pescar, eu falo assim, gente, é difícil falar assim, por que pescar? É o prazer? Lógico, é o prazer, mas tem N fatores que fazem com que a pescaria seja prazerosa, e cada momento é cada momento. Cada pescaria é um momento único, cada peixe que você pega é um momento único, né? Nada se compara à família, família em primeiro lugar, sempre, mas o seu cano de escape, às vezes, no meu caso, é a pescaria, onde eu me divirto e faço todas essas coisas que eu comentei com vocês. É difícil resumir nisso, eu poderia falar o dia inteiro sobre pesca, né? Que é uma paixão que eu tenho. Então, pessoal, deixe um comentário, né? Fala assim, por que, qual o momento da pescaria que você mais gosta, né? Que são N momentos, mas qual é o mais prazeroso? Segurar o peixe, tirar o peixe, brigar com o peixe, soltar o peixe na pesca esportiva, né? Os preparativos da pesca, tomar a cervejinha, né? Conversar com os amigos, deixe seu comentário, mostre para nós, para os outros pescadores e para as outras pessoas que nunca pescaram, né? O motivo que você gosta de pescar. Eu acho que será válido, eu acho que as pessoas vão começar a olhar os comentários e vão perceber, poxa, cada pessoa gosta de uma coisa, ou de N coisas, né? e para quem nunca pescou, eu deixo o convite, pesque, faça um teste, né? Vá com uma pessoa que já está acostumada a pescar, para ele te dar dicas, te dar como é que faz para conseguir um bom resultado, pescar um peixe, né? Isso, por que eu falo isso? Eu, particularmente, eu vejo que uma pessoa não conhece muito, lógico, a gente não fica se intrometendo nos outros, mas a gente tenta puxar um papo, conversar, eu adoro, eu sou um japonês que, sei lá se eu sou japonês fajuto ou não, mas eu sou um japonês falante, né? E gosto de conversar na pescaria, vai, fala, 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 a gente troca ideia e tenta ajudar um ao outro, não é só eu ajudar, é ele também me ajudar. Eu não conheço pesqueiro? O cara fala, olha, roja, bota o pão assim, assim assado que aqui nesse pesqueiro funciona, né? A salsicha, bota a salsicha de frango que aqui é mais, funciona melhor ou não. Então, são N coisas, né? Que podem ajudar, tá? Então, pessoal, quem não pesca, experimenta, né? Vai que um goste de pescar. Não gostou? Parte pra outro tipo de hobby. Quem já é pescador, postem aí o motivo, o porquê que você pesca, né? Seria muito legal, eu quero ver ser muito parecido com o que eu penso também, né? E eu acho que seria muito bacana essa comunicação entre nós. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, tem vários vídeos hoje, vários vídeos no canal, pescaria, de dicas, né? E N coisas, tá? YouTube, Roja com 2G's Babá, Facebook, Vara Telescópica Customizada, e o meu WhatsApp, também, pra quem quiser conversar comigo via WhatsApp, estou à disposição. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!